Música Olá, sou o vereador Toninho Véspera aqui do PSOL daqui da capital Estou com duas pessoas aqui fantásticas A Renata, que foi chefe de gabinete da nossa querida Marielle E estamos aqui, Catar Lívia, que é a nossa vereadora, a única vereadora lá de Niterói Não é mole não Já começou no risco, como você é a única vereadora em uma Câmara Municipal? Eu acho que é a expressão um pouco do que é a política institucional Reproduz um pouco essa lógica colonial brasileira Então, pessoalmente, é muito doloroso É um cotidiano de muitas violências Mas, por outro lado, se a gente é unicazinha lá, somos muitas Então, é também muito representativo da diversidade brasileira E, em alguma medida, são muitas que a gente carrega com a gente Naquele lugar Então, é duro, mas tenho certeza, convicção, né? Em contato de ocupar aquele espaço Para dar visibilidade a pautas tão silenciadas Mas, aquele resto, aqueles outros vereadores Conseguem ter algum tipo de aprendizado numa discussão? Ou aquilo ali não tem um jeito mesmo? A nossa elite, é isso que eu no fim queria falar, né? Tem jeito? Eu acho que não dá para instrumento, assim Instrumento para a luta popular Então, eu não tenho nenhuma ilusão de transformar os meus pares ali, assim Acho que a gente tem que usar o instrumento que a gente tem Que a gente foi eleito para potencializar a luta na cidade Para mover as estruturas da cidade e não da Câmara Não tenho ilusão que a gente vai mover as estruturas da Câmara Acho que tem que ampliar a bancada É muito importante disputar a eleição Mas acho que como um instrumento de algo maior do que aquilo ali Então, nenhuma ilusão com os meus parceiros Com todos os exáticos de parceiros lá Um ou outro, a gente vai de mão dada E algumas coisas pontuais É, tem um companheiro que é um pessoal Paulo Eduardo Gomes Mas tem mais um ou dois que a gente consegue dialogar Mas, no geral, não tem ilusão Nem com o parlamento, nem com ocupar Eu acho que é eleger mais mulheres Eleger mais gente de esquerda Ainda mais mulheres feministas, antirracistas e socialistas É importante que não basta também ser mulher E acho que é Mas sem ilusão com os pares Acho que é disputar a sociedade Ser instrumento para a luta popular E você, Renata, assim Como que foi esse impacto? É coisa que sempre ficava na nossa cabeça Quer dizer, a Maria até então Nunca tinha tido nenhum Sei lá Nenhum indício, nada Nunca ligaram para ameaçar Nunca teve nenhum Já foram mesmo na execução para mandar um recado É, e um recado para a sociedade É um recado que não é só para a Marielle Não é só para o que a Marielle representa e representava Mas um recado para todos nós de esquerda Para todos nós socialistas Para todas nós mulheres negras Homens negros Mulheres de favelas Homens favelados Porque Que mulher é essa que chega nesse lugar Onde Catarina é muito bem? Que ousadia, né? Que ousadia é essa De ser a única mulher negra do parlamento Falando o que falou E defendendo o que defende Com essa ousadia toda E com essa qualidade toda Porque não é só ser o que é Mas é defender o que defende Que é a defesa De uma sociedade mais justa É a defesa De uma sociedade para todas e todas Então, a luta contra as desigualdades sociais Está colocada ali Então, ela não tinha Ela não sofria ameaças contra a vida dela Mas ela é uma ameaça elite A elite política É essa elite política Que não aceita mulheres como a Talília E a Marielle dentro do parlamento Não aceita e não quer que essas mulheres ocupem Então, Talília e Marielle São ameaças em si Por estarem ali Quer dizer, o sistema até admite Que tenhamos mulheres Mas tem que faça o jogo do status quo Exatamente Então, essas mulheres Por existirem E por estarem ali Não só por uma representatividade vazia Mas colocando pautas Que são fundamentais para a sociedade de hoje Elas são uma ameaça em si Elas não precisam receber necessariamente uma ameaça Eu acho que é Esse tempo Dissociar a Marielle do que ela era Não só do que ela era E representava no seu corpo Elas de BT Negra, favelada Mãe Mulher Mas do que, para além de representar Que a gente defende o debate de representatividade Mas sabe dos limites dele Além de representar Ela defendia o fim do genocídio do povo negro Defendia outro modelo de segurança pública Então, a comunidade, a pauta popular Então, acho que a gente tem que apurar Quem executou a Marielle Quem mandou executar a Marielle Não quem apertou o gatinho Porque, por enquanto É um recado para esse campo Que Marielle constrói E por que Marielle, né? Porque ela é desse campo E ela também é um problema completo Na sua voz Então, acho que é saber De que espera Sabemos que o Estado É um crime político Uma execução política Não é, Renatinha? O Estado tem responsabilidade sobre isso A gente precisa saber De que espera Ver essa ordem E seguir na luta Fazer a Marielle viver Mundo afora Eu acho que isso A voz dela está ecoando Embora ela já está muito duro Porque se tentaram falar Não só a Marielle Mas o seu programa O seu projeto político Que não é um projeto De uma pessoa Mas é um projeto coletivo Um projeto comum Comum daquelas pessoas Que querem transformar a sociedade Não só de maneira utópica Mas de maneira real Pé no chão Com luta Com trabalho Sim Com organização Com organização Impressionante desenvolvimentos sociais O ponto de movimento Escolar Não dá para a Marielle Exatamente Não dá para vocês, né? É muito incrível Então, são Mexer com essas estruturas Você mexe Com quem não quer Que essa estrutura Que essas estruturas Colocadas Se desloquem Então, Marielle E Paria Fazem E constroem Mandados E constroem Perspectivas De mudanças sociais Concretamente Isso incomoda Muita gente E isso incomoda muito a gente